O VENTO QUE VEM LÁ DO SUL Se espalhando no Brasil inteiro É um vento bem brasileiro Tem um som que parece um pandeiro Bate Brasil, bate a palma da mão Vamo fazer o país campeão Vem meu Brasil, vamo cantar contente Vamo fazer o país diferente Bate Brasil, bate a palma da mão Vamo fazer o país campeão Vem meu Brasil, vamo cantar contente Vamo fazer o país diferente